A primavera chegou, né? E com ela, as chuvas. Por isso, aumentam as chances de novos casos de dengue. Para evitar uma epidemia, a vigilância epidemiológica intensificou o trabalho de combate ao Aedes aegypti. Mas a dengue só deixará de fazer vítimas, né gente? Se houver a participação de todos. Agora na casa da Rosângela é assim. Os vasos com as plantas sempre estão com areia e pedras. Tudo para evitar a água parada e a proliferação do mosquito da dengue. Ela sabe muito bem os sintomas da doença, que já teve duas vezes. Febre altíssima, com problemas de vômito, eu tive muitas dores na articulação, todo o meu corpo doía. Eu não conseguia me alimentar, então por consequência disso eu perdi 5 quilos. E tive também uma anemia profunda, que até hoje eu não me livrei ainda dela, ainda estou em tratamento. A dengue preocupa e merece atenção, já que a doença pode levar até a morte. Principalmente nos casos de dengue hemorrágica, onde você tem perda de líquidos importantes e às vezes até sangramentos importantes, você tem uma doença muito grave. Neste ano já foram contabilizados 41 casos de dengue em Arasatuba. Cenário bastante diferente de 2010, quando a cidade registrou uma epidemia com mais de 10 mil casos da doença. E não é porque a chuva deu uma diminuída que o mosquito parou de agir. Os agentes do Centro de Controle de Zoonoses já estão intensificando os trabalhos de prevenção. Não deixar água parada de maneira nenhuma, nada que possa estar acumulando água no quintal. Se a gente tirar ali 10 minutinhos no dia para estar percorrendo o quintal, virando qualquer vasilha, que às vezes possa ter juntado água durante a noite, que choveu, mesmo durante o dia, está eliminando. Hoje a Rosângela aprendeu a lição e garante que está fazendo a parte dela. A gente toma muito cuidado com a caixa d'água, a gente toma cuidado com os vazinhos, que a gente tem os vazinhos em casa, mas a gente se previne com a pedrinha, com a areia. Então são esses os cuidados. Cada um tem que fazer a sua parte. Sem dúvida. Eu espero que os meus vizinhos também estejam tomando cuidado, porque não é agradável.